Aqui em Sorocaba, o domingo foi de rivalidade de sobra. Corinthians e Magnus definiram a final do Campeonato Paulista. O Magnus tinha a vantagem de vencer por 3x2 fora de casa, na sede social do Corinthians. E o timão precisava vencer por duas vezes, no tempo normal e também na prorrogação. Vinha conseguindo isso em um jogo que teve de tudo. Confusão, duas torcidas, sinalizadores e a vitória do Corinthians no tempo normal e também na prorrogação, até 1 minuto e 40 segundos da contagem regressiva. Quando com uma atuação espetacular, o Magnus mostrou porque é uma das melhores equipes do mundo. E com o Ricardinho e o Genaro, conseguiu empatar a prorrogação para conseguir o quinto título paulista de sua história. Mais um título fantástico dessa equipe do futsal brasileiro. Pentacampeão paulista, o Magnus vence o Corinthians. A gente está muito feliz de proporcionar isso. Eu estou com 39 anos. A minha preleção no vestiário foi que hoje seria menos um para mim. Para alguns é mais o título, para mim é menos, né? 39 anos, já estou no quarto final. Os dois voos saíram do meu pé. E numa assistência, o Genaro foi muito feliz. O que mais vale na vida é isso aí, cara. Meu filho na arquibancada vinha agora comigo aqui e a gente vivenciar esses momentos. Quem ganha hoje é o Magnus, mas muito mais o futsal. Parabéns a Sorocaba, que título é inconquistado na raça. Com o grande Corinthians ganhando no tempo normal, faltando 23 segundos, o Corinthians estava comemorando o título. Aí o capita Rodrigo, capita do Magnus, capita da seleção brasileira, fez o gol. E o Magnus justamente é o campeão paulista. Parabéns a ele, Rodrigão, que começou no pulo do... Você gosta de falar, começou no aço do futsal, do pulo do gato. Parabéns ao Magnus.